Hoje iniciaremos o tópico LinkedIn. Para quem ainda não sabe, LinkedIn é a maior rede social profissional que existe. Tem como principais funções networking fortalecer sua credibilidade profissional e procurar emprego. Eu vou acessar minha conta aqui para mostrar um pouco mais para vocês. Primeira coisa que aparece é o nosso feed. Como vocês podem perceber aqui, ele é bem similar ao Facebook. Nós podemos compartilhar coisas, podemos reagir, gostar, comentar, compartilhar. Enfim, é bem legal, é bem completo. Podemos postar. Aqui é um breve resumo, aqui meu nome e no que eu sou formada. Conexões é o equivalente a amigos. Quem viu seu perfil nos últimos tempos, não me lembro agora, acho que é no último mês. Aí aqui temos notificações, mensagens, vagas. Aqui vamos visualizar o meu perfil. Só estou mostrando para vocês mesmo como que é e no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a criar uma conta e como deixar o perfil bem bom para os secretadores acharem. Aqui vocês vão ver que é bem completo. Nós colocamos formações, podemos anexar certificados, podemos colocar experiências de voluntário, competências e recomendações. Aqui é muito interessante porque outras pessoas podem recomendar essa competência. Isso ajuda muito na hora que alguém vai escolher o teu perfil para te contratar. Porque a pessoa vai ver que diversas outras pessoas recomendam essa tua competência. Podem ser as colegas de trabalho ou colegas de faculdade ou enfim. Pessoas que estão recomendando uma habilidade que tu tem. Isso é bem válido. Podemos colocar nossos idiomas, cursos que fizemos. É bem completo mesmo. Então esse vídeo inicial era só para mostrar mesmo um pouco de como que é o LinkedIn. Vejo vocês no próximo vídeo.